Boa tarde. Reforçando, sou jornalista de formação, trabalho com direito à comunicação. Atualmente, sou membro do Intervozes. O Intervozes é uma ONG que atua pelo direito à comunicação, atuando muito na radiodifusão, trabalha com ações para que políticos não sejam consorcionários de rádio e televisão, por exemplo. Atuamos nas telecomunicações à medida que a gente entende que o acesso aos meios de comunicação são essenciais para garantir o direito à comunicação e para garantir a democracia, porque a gente entende que, sem um debate público amplo, diverso e plural, não existe democracia. Nós estamos distribuídos em todo o Brasil. Então, depois dessa breve abertura só, apresentando o Intervozes para quem não conhece, queria falar um pouco sobre, eu acho interessante, a insegurança jurídica para a sociedade civil, que é uma coisa que eu acho que, nesse caso, é bastante exemplar. Lembrando que uma das grandes questões, no caso das telecomunicações, eu acho, é que a gente não teve, nos editais da concessão das telecomunicações, a gente não tem a lista dos bens reversíveis. A gente não teve o inventário dos bens reversíveis, apesar disso estar previsto na Lei Geral de Telecomunicações, no artigo 93, que diz que o contrato de concessão indicará, no inciso 11º, os bens reversíveis, se houver. Isso não só não aconteceu em 1998, no momento da concessão, como não aconteceu até hoje. E aí eu acho que a gente tem mais do que encher a boca para dizer sobre insegurança jurídica para a sociedade civil, para a população brasileira. Porque a gente, em 2007, já se entendia que cerca de um milhão de bens reversíveis já tinham sido vendidos sem qualquer controle pela agência reguladora. Enfim, acho que, sendo que também é uma regra de que, antes de alienar qualquer bem, precisa haver uma consulta à agência reguladora. Quem está dizendo isso não sou eu, acho que o Tribunal de Contas da União apresentou um relatório em 2007 que apresentava essa análise. Só para lembrar, aqui no anexo 1º, da concessão das telecomunicações, dizia exatamente a qualificação dos bens reversíveis, a prestação do serviço fixo comutado é A, infraestrutura e equipamento de comutação transmissão, incluindo terminais de uso público, B, infraestrutura e equipamento de rede externa, C, infraestrutura e equipamento de centro de atendimento e prestação de serviço, D, infraestrutura e equipamento de sistema de suporte à operação e outros indispensáveis à prestação de serviços. Então, segundo o anexo 1º, não sei se cabe, vocês advogados, acho que é um bom debate. A gente pode dizer que, nos serviços de telecomunicações, apenas os indispensáveis à prestação do serviço seriam bens reversíveis. Então, só lembrando que, de 1998 até 1996, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, não acompanhou, não fez qualquer acompanhamento dos bens reversíveis e, apenas em 2007, entrou em vigor o Regulamento de Controle de Bens Reversíveis. Acho que é importante a gente ter esse cenário quando a gente pensa, neste momento em que a gente está alterando a Lei Geral de Telecomunicações para poder entregar os bens reversíveis às empresas, os bens reversíveis do sistema de telefonia fixa, em troca de um saldo. Acho que é bastante relevante. Então, em 2007, o TCU constatou que, apesar de a privação da telebras ter ocorrido em julho de 1998, em 2006, a Anatel ainda não tinha editado as regras absolutamente necessárias, nas palavras do TCU, para controle dos bens reversíveis associados aos contratos de concessão, conforme determina a Lei Geral de Telecomunicações. Em 2003, vale lembrar que os bens reversíveis estavam avaliados em 105 bilhões e que todos os pedidos das empresas de alienação de bens, o valor dos bens não é atualizado. Então, o TCU aponta que isso é um problema, porque pode tanto gerar lucro para o poder público quanto prejuízo, e nenhum dos dois estaria justificado. Então, os bens reversíveis estão listados por custos de aquisição históricos. Então, a proteste, em 2011, aí sim, ajuizou uma ação civil pública, que foi julgada procedente em primeira instância no ano seguinte, em 2012, e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 2016, para condenar a União e a Anatel a anexarem aos contratos de concessão da telefonia fixa ou inventário dos bens reversíveis. Acho que eu não vou aqui ler trechos da decisão, apesar de achar bastante interessante. E essa decisão foi mais uma vez garantida em fevereiro desse ano, de 2018, e aí, enfim, a proteste, então, começou o processo para que, de fato, a União e a Anatel cumpram com a decisão, ainda que caiba... Enfim, olha, eu navegando por mares complexos aqui, junto com advogados. Mas, ainda que caiba recurso, e que, sim, há um recurso especial da União, que está sendo avaliado. Eu até tentei, enfim, lá em Brasília, saber se há alguma movimentação no processo. Até agora, não. Assim que tiver qualquer coisa, eu aviso a BDTIC. E aí, enfim, acho que é um processo que pode vir a mudar um pouco do cenário que a gente pensa. Acho que não existe mais judicialização neste campo, porque a sociedade civil brasileira, em telecomunicações, tem uma capacidade bastante limitada. Mas acho que é o processo de aprovação do projeto de lei da Câmara 79, que está tramitando no Senado. Ele abre espaço para a judicialização, ainda mais com essa decisão favorável à protesto. E aí, acho que vale lembrar que, quando estava sendo feita a conversão de metas do sistema do STFC por Becker Hall, em 2006, gostaria de lembrar exatamente essa data, a Anatel, na hora de publicar como é que esse processo ia ser feito, excluiu a frase de que os bens que seriam construídos a partir dessa troca de saldo do sistema de telefonia fixa comutada, ele era reversível. E aí, nesse caso, a Flávia Lefebvre, que é a pessoa que trabalhou por essa ação civil pública, ela também percebeu, entrou com um pedido de liminar para que não pudesse entrar em vigor a decisão enquanto não se voltasse à frase. E aí, só lembrando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu o liminar, e aí vale dizer, gostaria de ler aqui o que o juiz colocou, que ressalta que a questão é tão importante que o Tribunal de Contas da União, segundo a firma requerente, questionou o seguinte, os aditivos do contrato do STFC, constou que a infraestrutura, ser instada, passará a integrar o patrimônio da União, podendo ser concedente. E aí, enfim, essa frase, justamente, que tinha desaparecido da versão final depois de ter passado pelo Conselho. Então, diante desse questionamento, a Anatel insistiu na tese de reversibilidade implícita, sem justificar o que lhe impede de deixar expressa a questão, senão apenas alegando a alegação de melhor técnica jurídica redacional. Contudo, atento ao fato de que compete legalmente a Anatel dispor sobre as concessões na área de telecomunicadores, cabe-lhe, para não atrasar ou impedir a execução do programa Backhaul, estabelecer o item, reestabelecer o item 15 do artigo 3º dos aditivos contratuais, por ela mesma proposto, ou assumir nos autos e perante à história a responsabilidade expressa pela irreversibilidade de tal infraestrutura, pactando-a expressamente. Por que eu acho que isso aqui é bastante interessante? Porque foi colocado no dispositivo de que a infraestrutura de Backhaul é reversível. E já se sabia, no momento em que se fez esse puxadinho regulatório, que a infraestrutura de Backhaul não era indispensável para a prestação do serviço de telefonia fixa e computada. Então, quer dizer, a gente tem um problema que foi criado por conta dos puxadinhos e por conta da falta de capacidade, inclusive, às vezes, e eu entendo que é técnica e operacional da agência reguladora, de dar conta de suas obrigações. Então, é nesse sentido que nós hoje estamos nesse momento, enfim, falo com vocês, não só como advogados representantes de empresas de telecomunicações, ou, enfim, empresas de infraestruturas que têm interesses nesse tipo de decisão, mas apelando ao cidadão brasileiro que tem 105 bilhões em bens reversíveis que estão sendo entregues às empresas de telecomunicações, provavelmente, nas próximas semanas. Então, acho que é importante que a gente olhe para isso e entenda qual é o momento que nós queremos para o Brasil. Nesse sentido, agradeço o espaço para poder trazer essas reflexões. Obrigada.